Neste vídeo você vai aprender a como tirar aquela prévia de links em grupos aqui do Telegram. Vou entrar aqui nesse grupo, vou colar aqui o link, certo? E vou dar enter aqui. Note que apareceu a prévia completa do vídeo e caso eu não queira que isso aconteça no grupo, seja lá qual for o motivo, como por exemplo, para as pessoas não estar fazendo divulgações desnecessárias e tal, você vai fazer o seguinte, vocês vão acessar as configurações aqui do grupo, vindo aqui, vai apertar aqui nesse lápis aqui em cima, vai vir aqui em permissões e vai desativar essa quinta opção aqui, prévia de links, desativa e confirma aqui em cima, confirma, volta. Agora quando eu colar o link e enviar, vai continuar aparecendo porque eu sou administrador do grupo, mas para os outros membros aqui do grupo não vai aparecer mais, certo? Apareceu para mim porque essas restrições que eu coloco é para os membros do grupo, não para mim. O administrador continua aí com todas as regalias que o grupo destundibiliza. Então é isso aí. Forte abraço e até a próxima.